É isso aí meus amigos, facão Black Eagle 015, deixa eu mostrar a numeração antes aqui, facão Black Eagle 015 do 47BPM, nada mais nada menos que essa máquina destruidora em 12 polegadas forjado no açúcar bônus 5160 com esse cabo, simplesmente uma obra de arte o pomo em cabeça de águia, dourado maciço, dorso serrilhado, acabamento brute forja em mais de 12 polegadas de lâmina essa verdadeira obra de arte forjada pela renomada cutelaria spinning Black Eagle 4.7015, tá aqui essa máquina simplesmente indestrutível